Helena de Lima, nome próprio. Eu nasci em 1926. Estudei, cantei, canto ainda. Estou aqui no Retiro dos Artistas, na Casa dos Artistas. Cantar um pouquinho? Eu vou cantar com uma condição um pouquinho, que você não me chame de senhora. Senhora, eu sou você. Vê, estão voltando as flores. Vê, nessa manhã tão linda. Vê, como é bonita a vida. Vê, a esperança ainda. Olha, eu me apresentei muito tempo ali no cangaceiro, na rua Fernando Mendes. Tem uma casa ali que se chama ainda, tem ainda a casa, O Cangaceiro. Eu me apresentava ali, com os amigos, a família. Já diz o ditado que quem canta seus males espanta. Eu estava cantando sempre para espantar qualquer male que surgisse. Não é bonitinho dizer o que eu vou dizer, mas está na cara, né? Meu nome é Domício da Costa Santos Filho, mais conhecido no meio do artista por Domício Costa. Minha idade, isso aí é meio desagradável, meu amor, mas eu vou falar, 86 anos. O que eu fazia era ser ator. Sendo ator, eu era dublador, fiz teatro, fiz televisão, fiz circo, tudo. Uma temporada num circo maravilhoso, que é uma base, né? E de trabalho, muita novela na Rádio Nacional, entendeu? Eu, Paulo Grassim, do Mário Lago, gente boa. O mais marcante, foi no direito de nascer. Direito de nascer, o Paulo fazia o Albertinho Limonte, eu fazia o irmão dele. Era muito bom, muito, muito bom mesmo. Foi bonito, foi um espetáculo maravilhoso. Ah, sim, 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 dubludo, dubludo. O Dick Vigarista, né? Da Corrida Maluca. Ei, muitos, raios, raios, triplos, raios, muitos. E achou um idiota, né? Eu vou matar esse cachorro. Ah, meu Deus do céu. O meu prefeito, prefeito das meninas superpoderosas, meninas de Itálios Unidos. Ah, me ensina, eu, a senhora tem umas pernas linhas. Eu sou o Maia, J. Maia. 60 anos dedicado ao teatro brasileiro. Esse jovem senhor, que se acorda às 5 horas da manhã, pega duas condução e vai lá na mangueira da aula ensinar a profissão para a nova geração. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Porque tá tudo aqui, ó. São 60 anos de conhecimento aqui dentro, ó. Aí eu participei da chegada da bossa nova, do twist, do gêêê, do raligalho, do tchá-tchá-tchá. Quer dizer, atravessi essas gerações todas, porque quando eu comecei em 1954, eu era um menino de 14 anos, né? E aí são 60 anos, né, de profissão, né? Ou 61, sei lá. Trabalhando, 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 construindo. Eu não sou professor. Eu sou um homem que acumulei o conhecimento. O professor é quem foi lá para a universidade. Não me chama de senhor, que eu me lembro agora de escravos, aquele cara escravocrata, nas fazendas, escravizando o meu povo, eu detesto isso. Eu sou maia, maia, me chama de maia que eu fico feliz. E eu defendo muito lá as mulheres, lá na escola. E um dia um aluno perguntou mesmo assim, por que que o senhor fala tanto das mulheres? Eu falei, porque eu sou filho de uma mulher. E ele escreveu essa música pra ela. Mulher, que intensa magia teu corpo irradia e me deixa louca, assim, mulher, né? Então, só a palavra, mulher, olha que coisa bonita. Que mulher linda, né? O que mais marcou a minha vida, Porque ele teve teatro e carnaval e música, né? Mas é que marcou mesmo. Que eu não esperava nunca. Nunca nem sonhei com isso. Era um dia eu me ver dentro da casa do povo, recebendo as comendas maiores desse estado. E um garoto que veio do Amazonas, sonhando, né? É eterno sonhador. O artista é eterno sonhador. E aí, chegar aqui, enfrentar tudo que foi tipo de trabalho pra sobreviver. Desde ajudando de cozinha, botiquim, limpar chão, limpar vidro, pra sobreviver. E um dia se vê no salão de honra do Palácio Tiradentes, recebendo a comenda maior do estado, eu acho que eu nunca sonhei com isso. Eu sou o Rubens Serrano, músico, e formei muitos grupos. Iniciei trabalhando na década de 60, com o advento da bossa nova, né? Que trouxe a gala garotada toda cheia de jazz. E que fez aquele movimento, né? Famoso no mundo inteiro. Então foi por ali que eu entrei. Com as notinhas musicais e um violão. Na época, tudo muito difícil. Então você tinha que estar sempre renovando músico. Era complicado manter um grupo. Hoje talvez seja mais fácil. Fiquei 10 anos lá pela Europa. Fiquei 4, 5 anos em Barcelona. Depois fui pra Paris. Me juntei com músicos africanos. Me levaram pra Holanda pra gravar discos no meio dos africanos. Aprendi bastante coisa. Toquei até com músico turco, com aqueles tambores exóticos. E fui aprendendo, né? Eu comecei com vocalista, acompanhando os grupos, integrando grupos sempre dentro de um contexto de conjunto, né? Nunca fui um solista. Nunca me projetei como cantor, nem como nada disso. A fase mais marcante foi nos festivais internacionais da Globo, na época dos anos finais dos anos 60, 70, por aí. O retiro em si é fantástico. Isso aqui é mesmo um recanto pra você meditar, pra você sair um pouco dessa vida louca que tem lá fora. Daquele portão aqui pra dentro é um outro mundo. Tudo corre bem, administrativamente falando e tudo. Os vizinhos, né? Tudo... Isso aqui é um astral um pouco diferenciado mesmo, né? Tem uma cobertura espiritual específica, né? Eu acho, eu acho. Eu tô bem, graças a Deus. Tá tudo bem. Meu nome é Fernando Otero Gonçalves do Campo. Nome de registro. Nome artístico, artisticamente, Fernando Gonçalves Otero. Como eu falei, jogo nas ondas, ator, manequim, modelo, cenógrafo, decorador, figurinista, maquiador. Dois cursos de teologia, formado em belas artes. Sou contador. Um ano de professor de artes manuais. Me formei em professorado de artesanato. Pô, cara, amor é tudo, cara. Amor tá inserido. Deus é amor, amor é Deus, tudo é amor. Mas eu faço minhas essas palavras. Só o amor constrói para a eternidade. É verdade. Eu sou Armando Garcia. Vou fazer em junho, 90 anos. Estreio em teatro, Paulo Outran, Tônia Carreiro e companhia deles. Em 1960, fiz no teatro mesmo, até nem existe mais esse teatro. Fiz uma peça dos seis personagens à procura de um autor, Pirandello. Em 1973, estirei na televisão com a novela O Carinhoso. Faz tanto tempo, vocês ainda não eram nem nascidos. Pirandello fez várias novelas na Globo, todas elas pequenininhas, pedacinhos pequenos. Fazia vovô, fazia padre, fazia casamento. Uma opção de coisa de papel pequeno, nada de grande, não. Mas se teatro, sim. Teatro, se me chamarem, eu vou para dizer duas palavras, eu vou. Eu gosto mesmo de teatro. Teatro é que é o bom. O que eu mais gostei da minha vida foi de fazer teatro. Tudo que eu fazia em teatro, eu adorei. Eu fui convidado para fazer pelo Brasil todo, pela Maria de la Costa. E também fiz pelo Brasil todo, uma peça com Vera Fischer e com o marido dela, que já morreu. Até o Perissades. Mas gostei demais de fazer esse teatro pelo Brasil todo. Foi muito, a gente, a cada lugar que a gente ia, ficava uma semana fazendo a peça. E aquilo encheu muito do meu tempo, marcou muito aquilo. A arte, para mim, é tudo na vida. Porque eu acho que quando eu nasci, já pensava em ser ator. E comecei a trabalhar no Banco do Brasil. Fiquei 30 anos no Banco do Brasil. Trabalhava no banco de sete da manhã, uma hora da tarde. Uma hora da tarde, saia, almoçava e ia começar a ensaiar a peça ali de noite. De noite, fazia teatro. Acabava de fazer o teatro, pegava o carro e ia lá para a TV Rio, do Poço 6. Meu nome, o nome normal civil é Hélio Sereno. E meu nome artístico é Hélio Simon. Sou formado e trabalho com arte desde os 17 anos, estou quase 69. E sou diretor e produtor de teatro e ator também. E ultimamente, a gente está trabalhando mais com frio, né? Porque é problema de saúde, então eu estou mais devagar, porque eu tenho vários problemas de saúde. Então eu me trato e tal. Então eu não posso, mas eu sempre trabalhei com produção, com direção. Trabalhei ao todo na minha vida. Se tiver aí uma base de umas 480 montagens que eu já fiz em nível profissional, foram mais ou menos, estou chutando, né? Sonoplastia, trabalhei com Alvino Pinheiro, no projeto 6 e meia. Mas fui diretor de teatro, teatro Armando Gonzaga. Sempre trabalhei com, na parte, ultimamente, de 10 anos para cá, eu estava mais lecionando. Dei aula na Universidade Rural, dei aula no teatro Arthur Azevedo, Armando Gonzaga. Armando Gonzaga, da Faitec, fui diretor do teatro da Faitec, que na época era teatro com o Pente Otelo. A arte, para mim, é a doação. Você, todo mundo tem a sua arte, né? Todos têm a sua arte. Para mim, a arte é algo que é uma vocação, principalmente falando-se da arte em nível de cultura. Tudo é arte. Mas, se você é vocacionado, você faz bem, porque ela não tem lugar para segundo lugar. Ou você faz bem ou não faz, né? Hoje, nós vimos muito pouco incentivo para a cultura, e, então, você tem que buscar, captar recursos para você fazer seus eventos, né? Então, a arte, para mim, é assim. Todos querem fazer. Muitas vezes, você entra, se entrega, mas, no fundo, você não é aquilo que você pensa que é. É uma coisa com muito sacrifício. É algo que exige de você muita dedicação, muita disciplina, muito carinho. E, somando tudo, eu fui, já fui, mais ou menos, em 15 estados, onde eu ia e ficava 2, 3, 4 anos, né? E por aí vai. Evaldo Lemos, 84, daqui a 11 dias. Eu fui jornalista, fui várias coisas na minha vida, inclusive um dos fundadores da televisão brasileira. E, no final, eu estava trabalhando na TV Globo, fazendo novelas, fiz só 34 novelas, não fiz quase nada. E passou um tempo, aí eu fui dar aula pelo Brasil afora. E, acabei me localizando em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a terra do Filipão. E, até que eu tive um negócio que eu não sabia que tinha tido. Foi meu filho que foi descobrir, porque ele soube que eu passei mal e que estava no hospital. Aí, ele foi me visitar, aí foi que ele soube, eu tive 4 ABCs e depois tive um quinto, em 29 de novembro de 2007. E era para eu ter vindo para cá, mas eu falei, meu filho, você conhece seu pai, seu pai não vai romper um contrato assim. No quinto, sendo que no quinto AVC, eu tive uma isquebia cerebral. Então, eu fiquei, só tenho a perna direita, eu fiquei com o lado direito todo meio que paralisado. Não paralisado total, meio que paralisado. E sem força para carregar a perna mecânica. Eu sempre usei perna mecânica. Eu usei durante 34 anos perna mecânica. E estou aí. A mais importante de todas, a chamada vale tudo. Eu trabalhava na produção, eu fazia as novelas, eu produzia as novelas. Por que então 34 novelas em 17 anos? Porque eu fazia, às vezes, 3 novelas ao tempo só. Na época, eram 3 novelas. Era a novela das 6, das 7 e das 8. Eu fui um dos pioneiros de novelas na TV Globo também. Não sei, eu gostava de tudo que eu fazia. Eu era um apaixonado pelo trabalho. Tanto que eu, inclusive, dizia para os meus dois filhos, que estão aí agora com 50 anos, cada 50 e poucos anos cada um, o mais importante de tudo é o seu trabalho. Porque é dali que você ganha o seu sustento. Então, o trabalho está em primeiro lugar. Depois, vem vocês. No caso de vocês, é até a minha mulher, mãe deles. O que é mais importante, a gente vive disso. Se a gente parar de trabalhar, morre. Não vai conseguir viver mais. Tem que amar o seu trabalho. E eu amava, principalmente, como eu te disse, eu sou um dos pioneiros da televisão brasileira, que começou em 1952, em São Paulo. 53, no Rio de Janeiro. Até que eu fui fazer novela, por acaso. Foi por acaso. E eu acabei me apaixonando por fazer novela. E eu fui desenvolvendo, desenvolvendo. Eu criei várias coisas. Eu, junto com um diretor, vocês devem conhecer de nome, que ele é vivo até hoje, trabalha até hoje, chamado Dênis Carvalho. Eu e o Dênis fizemos uma parceria. O Dênis não trabalhava com mais ninguém, que não fosse comigo. E eu tinha um autor que também escrevia, praticamente escrevia o Dênis. E, logicamente, para mim, se chamava... foi o autor de vários outros. E eu fiz quase todas as novelas dele. Dele, junto com o Dênis. Eu, Dênis e ele. A arte é tudo. Sim. A gente aqui dentro está sendo ator. Muito, porque foram eles que me apoiaram. Estefano, aquela vaga que você tinha me dito, ainda tem, eu posso ir para lá, você me segura. E o Estefano é quem comanda isso aqui. E eu vim para cá, por intermédio, ou não sei dizer, do Estefano. Estefano é o que você tem. que eu conheci, pequenininho, chegando de Goiás, dizendo assim, eu quero ser ator. Não sei, chegando na TV Rio, eu quero ser ator. eu quero ser ator. Eu quero ser ator. Legenda Adriana Zanotto